Oi maltinhas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de uma falda todo dia e eu hoje trago-vos um vídeo que eu nunca trouxe e acho super, super engraçado pelo menos de ver que é o What's on my bagel, o que é resumindo, o que está na minha carteira, na minha mala por isso eu decidi trazer-vos este vídeo porque eu de facto sou uma pessoa bastante engraçada no quanto à mala e ora a sua organização e eu achei que seria giro vocês verem por isso, vamos lá começar porque já sabem que eu sou tigrela e depois não me calmo a minha mala agora que é tipo um bocadinho daily basis é aquela da Guess que eu recebi no Natal que eu mostrei nas minhas prendinhas de Natal e compras de saldo pronto, aqui está ela, é cinzenta e venho fazer para andar com o porta-moedas mas pronto, uma pessoa abre a minha mala e tem assim uma série de coisas, vamos lá ver então primeiro de tudo tenho o meu porta-moedas, a minha carteira que eu já vos tinha mostrado tem assim uma série de bolsinhas e bolsinhos e bolsões e bastante organizada até o problema é que como vocês podem ver, tenho papéis a mais, mas tudo bem, isso sempre tive, sempre terei um monte de cartões, para variar, mulher que não tem tipo um monte de cartões, falta aqui alguma coisa depois tem o meu telemóvel, sempre, não é? Tipo, quem é que anda sem telemóvel hoje em dia? ninguém, ninguém, às vezes também ando com o meu iPod, mas já não tem sido tanto regulado porque geralmente só uso para ir ao ginásio e mesmo assim, e mesmo assim depois tenho o meu porta-moedas, as moedas, que é mesmo das moedinhas este é o único que eu uso para as moedas, porque eu não gosto muito deste para colocar as moedas acho que não é muito prático, por isso eu decidi ter assim um pequeno, só com moedinhas e é bastante prático, foi só alguém a que deu, ainda por cima tem um trabalhador sentimental olhem, malta, tenho um porta-moedas da UTF, ah pois foi, deram uma envio de quando e eu tipo, a tirei para aqui e nunca mais vi depois tenho, las chavetas de la caseta, ou seja, a chave de casa uma porta-moedas super giro, que veio com a mala da Guess, que já tinham também mostrado depois tenho um totó, desses mais forfalhudos mas eu acho que devo ter aqui um invisibubble, porque eu andar sem invisibubble é praticamente impossível ah, está aqui, por isso tenho o invisibubble sempre e a carteira e eu ando sempre com o totó porque a trabalhar às vezes dá-me bastante mais jeito prender o cabelo e até em outras situações, por isso está aqui, mais um depois tenho a minha agenda de 2016, ela é assim bastante simples e branquinha pronto, é simples, é como eu gosto e tenho assim, os dias é tipo, isto agora estou nas notas, estou no final da agenda mas é uma página cada dia, ou seja, é diária e eu gosto imenso disso dá para ver que eu tenho muitas inscritas, tudo bem, vamos passar e eu tenho que andar com a agenda, principalmente na altura, no início do ano que eu faço que sou muito mais agarrada à agenda porque agora principalmente com as marcações de unhas e tudo mais que vou começar a ter mais, distensão de pestanas eu quero ter tudo muito bem organizadinho e as noivas com receio de me falhar alguma coisa por isso eu tenho sempre aqui e também aviso no telemóvel quando são mesmo coisas importantes a não esquecer e a minha agenda é uma agenda completamente normal podem ir para o prato, tipo em papelaria e tudo mais porque eu sei que vendem um bocadinho firmo depois tenho aqui, ai, vamos ver o que é que eu tenho aqui papéis, papel, papel e papel talões de multibanco, de compras, sempre eu sou horrível com papéis, eu não sei se vocês são assim mas há alturas em que o João tipo diz mesmo a tua carteira não é carteira, é um sítio para pôr papel e é verdade, é verdade depois tenho aqui um cartão do restaurante italiano ah, pois é, o restaurante italiano é top é um restaurante italiano em Marido de Capelo em Matosinhos, aqui no Porto que é onde era o antigo blockbuster blockbuster, eu acho que é blockbuster que se diz que não sei se o pessoal mais antigo se lembra, digamos assim da minha geração e tudo mais mas agora abri lá um restaurante italiano que é top depois pronto, tenho aqui as coisas da purple por causa do vernis gel e não sei o que que eles me deram para eu ver blá 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 depois, tenho mais talões mais papéis ai pá, sério, sou horrível na bolsinha aqui da lateral ok, estão a ver vamos lá contar batons um dois três estou a dois será que tenho mais? ah, atenção, só tenho três só tenho três vou chorar, não acredito ah, quatro quatro batons não é muito ah, quem seja bem pior do que eu ah, não, não é muito não é muito por isso já, tenho quatro batons o vermelho dois que é o Cream Lipstain da Sephora 01 que é o que eu estou a utilizar hoje o meu Velvet Matte da Kiko que é o 613 vou-vos mostrar que é aquele cor de boca arrosado wet sexy depois tenho este que é o 505 que é o Nude Nude Kylie Jenner completamente por fim tenho o My Darling Bewitch Me da Sephora ai, que baton tão lindo, gente também tenho muitos batons olha, eu tenho uma caneta o que convém, né escrever na agenda por isso tenho uma caneta uma caneta depois tenho o meu creme de mãos da Body Shop de manteiga de carité que é pequenina é prático e seca rápido por isso é daqueles ideais para estar mesmo connosco na carteira ele tem tipo 30ml é pequenito mas é bastante jeito eu estou a se botar na carteira e ele é bastante resistente às pancadas que a minha carteira dá e depois por fim tenho este mini, 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 mini creme pequenino da Vichy que é uma amostra que é da Norma Derm que supostamente é para peles mistas com tendência aldiosa aqui com uma coisa no raio da unha estou mais chateada sei sei é daquelas amostrazinhas que me dão pequeninas para eu ir testando e pronto eu a uso na carteira porque às vezes se passa alguma coisa se estou a ficar lavada óbvio e estou a sentir a pele repuxar realmente um bocadinho e siga e depois tenho o meu óleo de cutículas que é The Garden of Color que este é de Yasmin Deep Blue ok eu compro isto no Enigma no Enigma Caloreira Estética ok e eu coloco tipo durante o dia vou tipo às minhas unhas estão a ver que ela é de rolando por isso é que eu gosto de ver dela vou aqui à minha unhaca e fica ali tudo muito bem hidratado não sei se vocês conseguem ver o brilho da unha pronto depois a pessoa espalha e tal e ela até se espalhar claro absorve bastante rápido até para um gole e é isto maldinho este que eu tenho na minha carteira ela depois está um bocado pesada e agora já percebo porquê principalmente por causa da agenda que é um bocado para pesada mas é isto a minha What's on my bag que está na minha mala eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo partilhem comigo vocês têm muitos batons também na mala e se têm também muita papelada muitos talões de multibanco muitos talões de paguei aquilo paguei aquilo outro que eu adorava saber não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o vosso comentário com sugestões que foi agora aqui para a reta final do Uma Falda Todo Dia porque eu queria fazer sim vídeos correspondentes às vossas expectativas por isso deixei a vossa sugestão para terminarmos em grande o Uma Falda Todo Dia um enorme beijo e um queijo e um queijo e um queijo e um queijo